O formador Hélder Martins acabou por transformar o formato da formação em algo muito grande, ou seja, consequente às necessidades que eram evidenciadas pelos formandos, ele ia adequando os conteúdos. Isso, de alguma forma, permitiu que a formação fosse friendly, uma coisa suave, uma coisa que nós queremos estar ali e queremos aprender. E acho que estas duas noções, neste caso, a preocupação do formador Hélder Martins e esta flexibilidade em termos de plataforma ajudou a criar-me aqui uma simbiose interessante e acho que mudou tudo muito bem. Neste momento, na área onde eu me encontro, os trabalhos que tínhamos em cima da mesa já conseguimos invertir no próprio trabalho que estávamos a desenvolver temáticas que foram abordadas agora nesta formação. E, como tal, eu acho que foi muito útil e está a ser muito útil e, neste momento, há uma preocupação evidente de pôr em prática os conteúdos que foram aprendidos. O formato que foi utilizado permitia que os formandos se encontrassem em salas, fossem divididos e conseguissem abordar as temáticas de uma forma muito mais suave e muito mais tranquila. Ou seja, acabou por, apesar de estarmos longe, acabou por estarmos presentes nessa relação humana. E, de facto, a troca de ideias e a partida de ideias foi muito útil e funcionou muito bem. Portanto, não tive essa sensibilidade de que houvesse uma barreira física, por assim dizer. Acho que estávamos perfeitamente em sintonia e a troca de ideias fluiu naturalmente. O SEGOC conseguiu ir ao encontro das nossas expectativas. Acho que, relativamente às temáticas e aos conteúdos que já nos foram apresentados, há ainda pontos de interesse. E, como tal, acho que poderemos continuar a trabalhar com o SEGOC nesta área de formação. E acho que, em termos dos conteúdos e dos formatos que nos foram apresentados, pelo menos neste caso em particular, acho que superou as expectativas. Como tal, acho que estão de parabéns. Legenda Adriana Zanotto